Olá amigos da Fabre for Loja, hoje estou aqui para apresentar a nossa coleção de ganchos para painel canaletado de uma haste Hércules, o super reforçado. Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença dos ganchos. Esse é o gancho convencional do mercado, que tem 4,76 milímetros, e esse aqui é o nosso Hércules. São 6,35 milímetros, ou 1 quarto, como você preferir. Esses ganchos especiais são realmente para coisas pesadas, são para coisas parrudas, ferramentas, chinelos, aquilo que realmente precisa colocar peso no painel canaletado. Uma grande diferença além da haste, que é bem mais grossa, é praticamente uma caneta bique, é a base, gente. Compare o tamanho da base. Essas bases têm 2,5 centímetros, essas bases aqui são de 6 centímetros. O que que quer dizer? Quer dizer que vai suportar muito mais peso, vai ser distribuído muito melhor o peso. Os tamanhos. Nós fornecemos esses ganchos de 20, 25, 30, 35 e 40 centímetros. Esse aqui, por exemplo, é de 15 centímetros e esse aqui é de 40 centímetros. Pronto a entrega, sempre o branco, mas fazemos também na cor preto, no zincado e no cromado. Entre em contato com a gente, Fab for Loja, da fábrica para você.